Me fez nascer o meu rio, essa paixão Agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, desde tudo os meios E volta de novo eu gostei de ter um ar comigo Alá, sua boca dorme, oh meu Jesus Princesa, a deusa da minha poesia, demora da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa, a luz é dos meus pensamentos De preto, mas de um mil montes Pra poder um pouco te ver